O cigarro atrai mais obsessores que a bebida? Não, não é que atrai mais. Os da bebida são mais bêbados, né? Os da bebida são mais aqueles caras, tipo, viciadão e tal. Mas o do cigarro é o seguinte, pensa só. Joãozinho fuma 20 cigarros por dia. Ele desencarna, ele morre. Chega lá no plano espiritual... Eu tô gritando na cabeça do outro. Chega lá no plano espiritual... O que ele faz? Ele não tem cigarro. Onde ele vai fumar? No teu cangote, se você fuma, né, Cláudia? Claro, no teu cangote. Então ele vai fumar 20 cigarros na cabeça. Sai fora, meu. Opa, que beleza. Olha que delícia. Ele vai fumar 20 cigarros só sugando... A energia dos outros, entendeu? Normal. Acontece realmente isso e faz parte, tá? É.